Colocados, vamos ao pulo de partida, sétimo páreo Talvez agora Tudo pronto Jambu, sapate, atenção Foi dada a partida para o sétimo páreo do programa Larga foi bom, Canadá e Luke Fortress Tars buscam a primeira Luke Fortress Tars livrou cabeça e pescoço Jambu, força pela linha 4, avança, tomou a segunda Por dentro, Canadá em terceiro, Marco Polo em quarto Louco por ela em quinta e Mortal Glória em sexto Marro em sétimo, Dom João vai em oitavo Entram pela grande curva e ponteia Luke Fortress Tars um corpo inteiro de vantagem Jambu em segundo, Canadá em terceiro Marco Polo em quarto, avança e Mortal Glória pelo Miulo Tenta a quarta e a terceira Depois vão Louco por ela, aberto Marro Em último vai o Dom João Entraram pela grande curva e segue o Luke Fortress Tars Ensinando o caminho, meio curva e vantagem Jambu em segundo, Canadá pela linha 1 Em terceiro, Marco Polo avança lá por fora Em quarta, avançou, tomou a terceira Em quinto, agarrado e Mortal Glória Empurrado Louco por ela em sexto Depois vão Marro e Dom João Contorna a curva de chegada e entram pela reta Vinal, Luke Fortress Tars tem a ponto Jambu avança por fora e tenta a primeira Quatrocentos do vencedor, Marco Polo em terceiro Cruzaram a seta dos quatrocentos Em frente a Gerais, avança por fora Jambu, o Luke Fortress Tars se defende lá por dentro Luke Fortress Tars tem cabeça e pescoço Jambu encurta por fora Tenta a primeira colocação Jambu e o Luke Fortress Tars Cabeça a cabeça, vão se pegando Por dentro o Luke Fortress Tars tem vantagem Jambu avança por fora e tenta a primeira Cá por fora vai ganhando o terreno e Mortal Glória Na luta pela terceira colocação Ponteiro é o Jambu O Luke Fortress Tars não se entrega Volta pra luta, é valente Cabeça a cabeça Jambu e o Luke Fortress Tars emparelhados Jambu tem cabeça Luke Fortress Tars em segundo cruz Uma faixa venal Primeiro Jambu Segundo o Luke Fortress Tars Depois o Mortal Glória O Dom João marcou Polo Marro, Louco, Purelli, Canadá Foi este o resultado